Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Virou Manchete. Nesse vídeo, vamos falar sobre a dieta do metabolismo rápido, como fazer, cardápio e seus benefícios. A dieta já emagreceu celebridades, atletas e pessoas com doenças crônicas. A dieta do metabolismo rápido, também conhecida por dieta metabólica, foi elaborada pelas nutricionistas das celebridades Aili Pamroen e Ivia Donson. Na dieta não se conta calorias ou gordura. Sua teoria baseia-se variar o que a pessoa come ao longo de cada semana. De acordo com um plano alimentar projetado, para induzir mudanças fisiológicas que promete levantar o metabolismo, a pessoa poderá comer em boa quantidade e ainda perder peso. Na dieta do metabolismo rápido, a pessoa deve variar o que come ao longo de cada semana de acordo com o planejamento alimentar de quatro semanas. Sendo que cada semana é dividida em três fases. Fase 1 Segunda e terça-feira a alimentação exclusiva de carboidratos e frutas. Fase 2 Quarta e quinta-feira a alimentação exclusiva de proteínas e vegetais. Fase 3 Sexta, sábado e domingo a alimentação exclusiva de carboidratos, proteínas, vegetais, gorduras e óleos saudáveis. Rotina de exercícios Fase 1 Existem algumas regras da dieta do metabolismo rápido. Confira Comer 5 vezes ao dia. 3 refeições e 2 lanches por dia. Comer a cada 4 horas. Comer ao acordar. Dentro de 30 minutos. Todos os dias. Ficar no plano dos 28 dias completos. Manter as fases religiosamente. Comer somente os alimentos da lista de alimentos para sua fase. Seguir as fases em ordem. Beber muita água todos os dias. Comer orgânico sempre que possível. Escolher carne sem nitrato. Se exercitar 3 vezes por semana, de acordo com sua fase. Agora, veja a lista de alimentos proibidos. Trigo. Exceto na forma germinada. Milho. Produtos lácteos. Soja. Açúcar refinado. Cafeína. Álcool. Frutos secos ou sucos de frutas. Corantes artificiais. Gordura. Sobre os benefícios da dieta do metabolismo rápido, podemos destacar. Segundo os autores, os benefícios são que cada fase se concentra em diferentes alimentos inteiros e saudáveis. Esse processo irá. Ajuda no emagrecimento. Acalma as glândulas adrenais. Alimenta a tireoide para que ela possa produzir os hormônios T3 e T4. Envolvidos no metabolismo rápido. Ajuda a regular o cortisol. Ao manter o metabolismo tentando adivinhar o que será consumido, a pessoa irá fazê-lo funcionar mais rápido. Este programa apresenta resultados bem-sucedidos por Aili e Pomeroy. A nutricionista trabalhou com celebridades, atletas e pessoas com doenças crônicas que precisavam perder peso. O que você deve saber antes de fazer a dieta? Ao iniciar uma nova dieta, o ideal é contar com a avaliação de nutricionistas ou nutrólogos, para que haja equilíbrio nutricional e emagrecimento sem prejuízos à saúde. Embora seja dito que a pessoa comerá em maiores quantidades, o cardápio é pouco calórico. Por isso, varie o máximo possível nos alimentos consumidos e para imediatamente se estiver se sentindo fraco. Além disso, esta dieta não é aconselhável para pessoas com patologias como diabetes, doença renal e problema no fígado. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal ou virou manchete para receber em primeira mão todas as nossas novidades.